Olá, eu falei, olá, eu estou chegando de um hotel, é que o meu amigo contou uma piada para mim. Minhas balas estão bem pesadas, porque eu vou passar a noite aqui. A noite, os tempos, sabe, uns três meses, mais ou menos. Então, como eu ando muito emperequeçada, eu preciso de balas. Então, eu vou descarregar minhas malas e vou arrumar minhas roupinhas. Cadê? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Descarregando minha mala. Vamos lá. O que é isso? O que é isso, menina? Você atrasa na sua mala? Ai, 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 ai.